Informativo Adames Nutrição Animal, compromisso com você sempre! Eu sou o Luciano Barbosa, promotor do Leilão Totor 2014. Nós usamos a tecnologia, a qualidade da mineralização, da nutrição, da Adames Nutrição. Nosso amigo Valtinho Adames não mede esforços em estar sempre na frente com os seus produtos inovadores e principalmente, meu amigo, com a assistência na fazenda, que é o que mais falta hoje em dia nas empresas de nutrição. Nós estamos junto com a Adames há 30 anos e se Deus quiser, vamos ficar pelo menos mais 40 anos junto com eles. Informativo Adames Nutrição Animal, compromisso com você sempre!